A liturgia da Palavra deste segundo domingo da Páscoa, domingo da Misericórdia, apresenta-se a comunidade de pessoas que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus, a Igreja, que tem por missão revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição. O Evangelho reafirma que Jesus vive e ressuscitado é o centro da comunidade cristã. A segunda leitura recorda aos membros da comunidade cristã os critérios que definem a vida cristã autêntica. O verdadeiro crente é aquele que ama a Deus, que adere a Jesus Cristo e à proposta de salvação, e que vive no amor aos irmãos. Quem vive desta forma vence o mundo e passa a integrar a família de Deus. Na primeira leitura, a partir da Comunidade Primitiva de Jerusalém, Lucas dá-nos os traços da comunidade cristã ideal. Olhemos com atenção para a fotografia da comunidade apresentada por Lucas nos Atos dos Apóstolos, e vejamos se ela se revela também a nós e nas nossas comunidades cristãs. A comunidade cristã é uma multidão que abraça a mesma fé, que adere a Jesus aos seus valores à sua proposta de vida. A Igreja é uma comunidade que agrupa pessoas de diferentes raças e culturas, unidas à volta de Jesus e do seu projeto de vida, e que procuram de forma diversa encarnar a proposta de Jesus na realidade da sua vida cotidiana. A comunidade cristã é uma família unida, onde os irmãos têm um só coração e uma só alma. Deve ser uma comunidade de irmãos que vivem no amor, que respeitam a liberdade e a dignidade de todos, potenciando os contributos e as qualidades de todos, e nunca um grupo de pessoas isoladas, em que cada um procura defender os seus interesses. A comunidade cristã é uma comunidade partilha. No centro dessa comunidade está o Cristo do amor, da partilha, do serviço, do dom da vida, da relação ao Pai. Uma comunidade onde alguns desperdiçam os bens e outros não têm o suficiente para viver dignamente, não é uma comunidade que testemunha esse mundo novo de amor que Jesus veio propor. A comunidade cristã é uma comunidade que encontra e testemunha o Senhor ressuscitado. Se conseguirmos criar verdadeiras comunidades fraternas, que vivam no amor e na partilha, sejam sinais no mundo dessa vida nova que Jesus veio propor, estaremos a anunciar que Jesus está vivo, que atua nas nossas vidas, e que através de nós continua a apresentar ao mundo uma proposta de vida verdadeira. É no gesto de amor, de partilha, de serviço, de encontro, de proximidade e de fraternidade, que encontramos Jesus Cristo vivo, a transformar e a renovar o mundo. Só assim seremos pessoas e comunidades acolhedoras, hospitaleiras e misericordiosas, como tanto nos pede Papa Francisco, em particular neste Domingo da Misericórdia.